Agora que tal a gente curtir um musical super legal? Vamos curtir Meia Soquete do Mingueira Dançante! Igual um menino, olhado no dia de ser um... E numa de mingueira dançante Você vai a todo instante pensar em viver Que tem um macrame que estiver Usando a meia soquete dançando com você Duvido que a imaginação não vá levar seu coração aonde eu estiver Mas não vai ser nada muito sério Por que não tem um que sério se você quiser? Eu vou na mingueira dançante A gente vai falar bastante pra me conhecer De tênis, maçã, no chiclete Usando meia soquete eu vou dançar com você E a garra de visto no meio do salão Olhando o rosto parte o meu coração Chega mais perto, vem, vem É você mesmo, meu, eu sei Oh, 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 oh Duvido que você me esqueça Mesmo que eu te desapareça na música O nosso encontro vai ficar marcado E com um biquíni molhado num dia de verão Uma domingueira dançante Você vai a todo instante pensar em viver Que tem um macrame de chiclete Usando meia soquete dançando com você Eu vou na mingueira dançante Eu vou na mingueira dançante A gente vai falar bastante pra se conhecer Que tem um macrame de chiclete Usando meia soquete eu vou dançar com você E a garra de visto no meio do salão Olhando o rosto parte o meu coração Chega mais perto, vem, vem, vem É você mesmo, vem, vem, vem Eu vou na mingueira dançante A gente vai falar bastante pra se conhecer Que tem um macrame de chiclete Usando meia soquete eu vou dançar com você E a garra de visto no meio do salão Olhando o rosto parte o meu coração Chega mais perto, vem, vem, vem É você mesmo, meu, vem, vem Eu vou na mingueira dançante Que tem um macrame de chiclete Que ótimo, maravilhosa, adorei, adorei E aí o show, vem cá, vem cá Você é Calu, né? É porque eu confundo tudo Calu, Calu e Adriane, Cintia e Débora Legal, então me fala aí dos shows Qual é o telefone, tudo, fala tudo aí Bom, o contato com os shows do Meia Soquete É no telefone 256 4076 E avisando a Belém de Pará Que o Meia Soquete tá chegando aí Pra fazer uma turnê bem gostosa pra vocês Legal então Então vamos lá Que tal a gente discutir o desenho Vamos lá Adivinha que desenho é esse, adivinha Perna longa Vamos lá